Gente, vejam, o auxílio doença, como nós conhecemos, a partir das alterações que vêm sendo feitas na legislação previdenciária, só será pago para quem efetivamente estiver incapacitado. A cada dia que passa, as normas ficam mais rígidas, no sentido de dificultar o acesso dos trabalhadores aos benefícios previdenciários. Nós estamos ainda meio eufóricos, porque nós estamos em uma fase de transição dessas alterações na legislação previdenciária. Nós ainda não nos acostumamos com as mudanças, com as alterações significativas que foram feitas na legislação previdenciária. Estamos meio que em uma fase de transição. Ocorre que, quando passarmos essa fase de transição, aí sim, iremos perceber o quão ruim está sendo essas alterações para os trabalhadores, essa legislação previdenciária para os trabalhadores. Retornando ao tema com o qual eu iniciei essa apresentação, eu vou mostrar na tela do seu dispositivo por que eu disse que o auxílio-doença só será pago para quem efetivamente estiver incapacitado. Vejam o que eu disse incapacitado e não doente. Como foi a ideia original do legislador? O legislador criou esse benefício para o trabalhador que estivesse doente e, de forma momentânea, não pudesse exercer as suas atividades. Vejam, aqui nós temos um livro, para quem não é do mundo do direito, chamado de Vade Meco. É o livro das leis. Eu vou te mostrar na tela do seu dispositivo, a partir de agora, exatamente isso que eu acabei de te falar. Vejam, na tela do seu dispositivo aparece a Constituição Federal. Para a apresentação de hoje, vamos ao artigo 201 da Constituição Federal. Vejam que ele está na seção que trata da Previdência Social. O benefício de auxílio-doença, pessoal, apenas para deixarmos registrado, ele encontra-se lá na Lei nº 8.213, de 1991. Ele está nos artigos 59 a 63, 63 da Lei nº 8.213, de 1991. E lá no Regulamento da Previdência Social, que é o Decreto 3.048, de 1999, você vai encontrar informações sobre o tema auxílio-doença, que agora se chama auxílio por incapacidade temporária, aguenta aí que eu já explico o nome, nos artigos 71 a 80, 71 a 80 do Regulamento da Previdência Social. Olha, perceba que nessa tela aparece aqui, estamos no site do Planalto, tá? Estamos acessando a Constituição Federal na sua fonte, no site do Planalto, onde você encontra o texto constitucional. Então, vejam que aqui nós temos um texto mais limpo, ele não está arriscado. E olha aqui, pessoal, redação dada pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019. Inciso 1, e aí vai, correto? Vamos pegar a Constituição Completa. Também está disponível no site do Planalto. Mas essa daqui, esse texto é o texto compilado, ou seja, o texto seco e limpo. Aqui é o texto com as alterações. Vai ficando aqui um histórico das modificações já ocorridas, ou alterações, como preferir, ou emenda, como se deve ser chamado, efetivamente, emenda, tá? Então, vejam, tudo riscado aqui, por quê? Nós tivemos alterações na legislação durante o tempo. Então, perceba, esse texto aqui, ele foi alterado, por isso que ele está arriscado. Então, dizia o seguinte, a Previdência Social será organizada sob a forma do regime geral, de caráter contributivo e de filiação obrigatória, observados os critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, e atenderá, nos termos da lei, aí dizia o seguinte, coberturas dos eventos de doença. Olha aqui, olha, cobertura dos eventos doença. Significa dizer que quando o trabalhador estivesse doente, ele seria atendido pela Previdência Social. Só para completarmos a leitura, doença, invalidez, morte e idade avançada. O inciso 1 da Constituição, é o texto do inciso 1, é cristalino, é muito claro com uma luz solar, em quais situações que o trabalhador seria atendido pela Previdência Social. Pois bem, esse texto, conforme vocês conseguem perceber, inclusive aqui no texto completo da Constituição, ele foi alterado. E a partir de agora, ao invés de dizer que a Previdência Social irá cobrir os eventos de doenças, diz apenas o seguinte, para a cobertura dos eventos de incapacidade temporária. Então, agora, ao invés do auxílio doença, nós temos o que, pessoal? Auxílio por incapacidade temporária. Significa dizer que o texto, agora, excluiu a expressão doença e inseriu a necessidade de incapacidade temporária ou permanente para o trabalho e idade avançada. Aqui, completando, tá? Para o trabalho, encerra-se aqui. Então, para ter direito ao benefício de auxílio doença, conforme conhecíamos, agora você tem que estar incapacitado. Olha o termo, incapacitado. Seja temporário, aí, nesse caso, será o auxílio doença, que agora se chama, repito, auxílio por incapacidade temporária. Já disse os artigos, o código de concessão desse benefício do auxílio doença por incapacidade do trabalho, quando você está incapacitado para o trabalho, é o 91. E código de concessão 31 para o caso de auxílio doença previdenciário. É aquele que não decorre de acidente do trabalho. Mas vejam, você não pode estar apenas doente, você tem que estar efetivamente incapacitado para o trabalho. E isso será comprovado por meio dessa perícia que vocês já conhecem ou conhecem mais do que eu. Essa peregrinação que vocês fazem para realizar a perícia lá no INSS é uma coisa absurda. E é essa perícia que irá comprovar se você está incapacitado ou não. E aí o grau vai definir se é uma incapacidade temporária, aí você receberia o que antes era o auxílio doença, ou se essa incapacidade é permanente. Aí você vai receber o benefício por incapacidade permanente, aquele que nós conhecíamos como aposentadoria por invalidez. Então, vamos focar apenas nesse inciso hoje, para não alongarmos muito aqui e confundir a cabeça de vocês e sermos objetivo em um tema específico. Eu estou sendo aqui cirúrgico na escolha do ponto principal da nossa apresentação, exatamente para que vocês compreendam com profundidade as minhas explicações. Então, gente, conforme eu disse na introdução, as coisas estão ficando cada vez mais difíceis para os trabalhadores no que se refere à legislação previdenciária, acesso aos benefícios previdenciários, que são direitos garantidos pela Constituição aos trabalhadores e aos direitos trabalhistas. Essas reformas, essas alterações, ao meu sentir, só beneficiam empresários e os políticos. Para os trabalhadores, para aquele que depende da força do trabalho para sobreviver, cada dia que passa a coisa fica mais feia, mais complicada. Tudo bem? Obrigado. 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 Obrigado.